Olá, ilustríssimos amigos, amigas do YouTube, seguidores do canal Relíquias Históricas, quem tem uma moedinha de Onicenter, Lincoln Center, moeda de um centavo dos Estados Unidos da América, é a moeda mais colecionada do mundo, isso mesmo, e uma das mais valiosas do mundo, tem moedas que valem milhões de reais, e você pode ter uma moeda dessa rara casa, ok? Aqui é uma cartelinha que saiu de brinde do canal há quase dois anos, eu nem me lembrava mais disso, um amigo aqui da cidade descobriu o que eu estou por aqui, trouxe para me mostrar aqui, faz um vídeo com ela, estou fazendo um vídeo aqui, então só foram 18 moedinhas de Onicenter, brinde do canal está do mesmo jeito, saiu lá do Rio de Janeiro para cá, 18 moedinhas de um centavo de Abraham Lincoln, moedas conhecidas como Lincoln Center, agora, como identificar o valor dessas moedas americanas, pessoal? Primeiro quero deixar o convite para me seguir em todas as redes sociais, não perder as playlists, por falar em playlists, antes também não se esqueça do meu like, do meu joinha, que é muito importante, por falar em playlists, eu tenho uma playlist, que é uma das mais revisitadas do canal, que eu fiz há uns dois meses atrás, com 40 vídeos de moedas americanas, lá você vai aprender tudo sobre moedas americanas, valores, tem moedas de Onicenter, que é vendida por mais de 500 mil dólares, vale em torno de 2 milhões e meio de reais, e outras das mais variadas, variados valores, então, moedas americanas, você identifica elas geralmente pelas letras monetárias que existem, sempre aqui do lado, tem moedas com a letra D, que é de Denver, a casa da moeda de Denver, tem moedas com a letra P, que é da Filadélfia, moedas sem letra, moedas sem letra também é da Filadélfia, e moedas com a letra S, que é da casa da moeda de São Francisco, e em 2019, saiu uma moedinha dessa com a letra W, que é da casa da moeda de Western Point, que fazem moedas profissionais, moedas para colecionadores, então, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil só temos só a casa da moeda do Rio de Janeiro, lá são quatro casas de moedas, e tem tudo isso explicando para vocês, nas playlists, eu convido a todos vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, para entrar nas minhas playlists de moedas americanas, onde tem 40 vídeos, você vai aprender tudo sobre moedas americanas, tem todos os tipos de moedas, inclusive eu explico a escala Sheldon, que é a escala usada no mundo todo para avaliar e classificar uma moeda, por exemplo, é de 1 a 70, uma moeda flor de cunho, na escala mundial, que é reprisável na escala Sheldon, ela vai de MS 60 a MS 70, aqui no Brasil, veja só, tem pessoas que falam assim, você botou a mão na moeda, ela não é mais flor de cunho, ela vira soberba, negativo, aqui no Brasil não existe nenhum órgão competente, autorizado mundialmente, para classificar uma moeda, nem certificar, então tudo que fala aqui é da boca para fora, então uma moeda americana, por exemplo, uma MS 62, ela pode ter 6 toques de mão, marca de 6 toques de mão, aqui não pode haver toque de mão, MS 69 e MS 70, mas até MS 68, pode haver um toque de mão na moeda, então na classificação mundial internacional, internacional, que é oficial, fala isso, como a Quilobranca, as pessoas vão dizer que você botou a mão na moeda, ela deixou de ser flor de cunho, você não pode deixar a moeda cair no chão, você não pode arriscar ela, arranhar ela, mas ela tem a classificação flor de cunho entre MS 60 e MS 70, então aguardo todos vocês lá, nas playlists de moedas americanas, você tem 40 vídeos prontos esperando por vocês lá, obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.